Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Insidercast. A gente está aqui com a Marina Machado, é uma jornalista com 23 anos de experiência em televisão. Ela apresentou praticamente todos os telejornais da TV Bandeirantes. Quem não viu Marina Machado na TV Bandeirantes, foi repórter do Jornal da Band por 14 anos, participou de diversas coberturas internacionais, entrevistas com grandes personalidades de todo o país. Marina, é uma honra te receber aqui no Insidercast. Seja bem-vinda! Poxa, Fábio, eu que agradeço pelo convite. Eu fico até meio cuborizada quando fazem essas apresentações assim, mas é doido olhar para trás e ver quanto que a gente já percorreu, né? E peço a todos que estão nos assistindo que também façam essa reflexão. O que que eu já fiz até aqui? Porque isso vai te ajudar na comunicação. Mas vamos passando por etapas, por etapas. Marina, a gente tem aqui como tema principal a importância de se comunicar bem. E o se comunicar bem foi, teve até uma pesquisa recente do LinkedIn que apontou que é a habilidade mais valorizada pelos empregadores. Por que que para você a comunicação é muito importante para o sucesso de qualquer profissional, independente se é jornalista, se é um administrador de empresa, por que que é tão importante se comunicar bem hoje? Sempre foi, mas se tomou conhecimento, né? Da importância, se deu valor a isso, mais recentemente, até é interessante pensar dessa forma. A comunicação é uma inteligência social. Então, você não só consegue passar a informação adequada. Então, assim, hoje eu tenho um bebê de um ano e três meses, ele está preguiçosíssimo para falar. Aliás, um beijo para a Silvia que acabou de entrar. Ele não fala, porque está preguiçoso. E ele aponta as coisas. Então, assim, a comunicação dele é limitada. Garanto para você que ele não consegue tudo o que ele quer. Não consegue na velocidade que ele quer. Ele não passa, não exprime, não compartilha da forma adequada. E, portanto, fica mais difícil para ele receber e ter aquilo que ele quer da forma que ele quer na hora que ele quer. Mas, além de ser a comunicação ser usada para exprimir alguma informação, algum sentimento, ela também é uma forma de relacionamento. Porque, quando você se comunica de forma agressiva, você está gerando e colocando ali no meio, entre as pessoas, a agressividade. E o que você vai receber de volta? Provavelmente, a agressividade também. É uma inteligência social. Então, quando você tem profissionais trabalhando na sua empresa que sabem se comunicar, o chefe que sabe falar com os funcionários, você tem uma relação mais amigável, mais produtiva, mais inteligente. Quando você tem uma pessoa agressiva, que usa das palavras, não é necessariamente gritar, Fábio, é aquela coisa de usar a posição das palavras para fazer uma pressão e deixar algo subjetivo no ar, enfim, que coloca a pessoa em dúvida ou com medo. Tudo isso é um mau uso da comunicação. E aí você vai gerando um ambiente bastante tóxico. Então, saber se comunicar, não é só falar para as câmeras, não é só chegar aqui e ter uma boa conduta numa live, aprender a fazer um posicionamento e uma iluminação adequada para que a pessoa te enxergue de forma correta. Saber se comunicar é ser um ser humano melhor. Marina, eu quero extrair o máximo do seu conhecimento aqui para quem está nos assistindo. Aproveitar ao máximo a sua presença aqui dos seus 23 anos de experiência. Queria que você falasse um pouco quais as dicas para se desenvolver como profissional e se comunicar de forma efetiva. Em qualquer situação, quais as dicas de ouro que você poderia passar para a gente? Eu acho que a principal dica, antes de você comunicar, é ouvir. A gente precisa ouvir para saber o que a gente vai dizer. A gente precisa ter essa empatia. Então, quando eu sento para conversar com alguém, eu preciso entender o que aquela pessoa está trazendo para mim. E antes de falar, eu preciso pensar. Naturalmente, o ser humano é muito reptiliano. Somos mamíferos, mas a gente vem agindo cada vez mais como répteis. Então, a pessoa fala, eu já nem ouvi direito e eu já estou pensando no que eu vou responder. E aí, eu já programei alguma coisa na minha cabeça e eu já dou impacto. E se aquilo vem de uma forma agressiva ou vem com algo, uma pergunta, por exemplo, que eu não estava preparada para responder. A gente sai de um jeito. Você já perguntou para um segurança de prédio se você pode fazer um negócio que não estava no script? Ele fala, não. Não. Porque, na prática, não sabe sair daquela situação. Então, a primeira coisa é ouvir. Dê tempo para você pensar. E aí, você responda. Comunicar não é sair falando. Para começo de conversa. Você precisa ter um entendimento interno para depois conseguir passar para frente. Agora, é claro, né, Fábio? Para você, se você consegue se preparar para se comunicar, faz toda a diferença. Então, se a gente vai para uma reunião, eu preciso tapar os assuntos que vão ser tratados nessa reunião. Se eu chego lá e caio de paraquedas, a minha comunicação vai ser menos qualificada. Se eu for para uma entrevista, de emprego que seja, e eu não tenho noção do que aquela empresa faz, e nunca pensei no porquê que eu vou agregar para aquela empresa, como é que eu vou me comunicar corretamente. Então, você precisa estar preparado para aquele momento. Ah, eu vou ser entrevistado por um jornalista. Pânico para muitas pessoas, pânico. É pior do que a professora chamar para chamar a Doral na frente da sala, que eu acho que a gente começa o pânico normalmente das pessoas, né? É aquela coisa que está lá na frente da classe e tudo mais. Se você estiver preparado e entendendo que você ficou chamado para essa entrevista porque você sabe daquele assunto, a gente foi muito bloqueio na nossa cabeça. Então, quem está vendo? E se eu errar? E se eu pagar mico? Tá, tudo isso de fato acontece? Não. Você sabe do assunto. Se eu perguntar o seu nome, o nome da sua mãe, que dia que você nasceu, você vai responder com tranquilidade. Por que você perguntar alguma coisa no seu trabalho, você entra em pânico? Você sabe fazer isso. E se prepare mais, respire. E primeiro, e volto a dizer, estando preparado, ouça, pense, responda. Esse é o ciclo. Marina, você falou em medo. E você sabia que um dos maiores medos, a gente fez uma pesquisa aqui, o maior medo é o medo de morrer. O segundo maior medo é o medo de falar em público. E o terceiro medo, medo de perder o emprego. Como superar o medo de falar em público? Porque é comunicação pura. Como que a gente faz para superar esse segundo maior medo da humanidade? Varia muito de pessoa para pessoa, porque tem casos. Eu tive colegas, inclusive, que tinham pânico. Pânico, um negócio que já era um bloqueio muito grande. Então, há casos que a pessoa... É legal fazer até um acompanhamento psicológico, porque isso pode ajudar a pessoa a liberar as travas que ainda estão impedindo nesse processo. Mas só para quem nos assiste ter uma ideia, diversos repórteres e diversos apresentadores de televisão, principalmente em jornalismo, são tímidos. E quando você inverte a posição, você tira o repórter da posição de pergunta e o coloca como entrevistado, rola um pânico. Porque você precisa ter informação, você está sendo avaliado, você não está avaliando. Essa mudança de posição é muito incômoda. Quando você vai falar em público, você tem que se expor muito mais do que você está acostumado. E aí vai muito do que você coloca de expectativa. E é tudo na sua cabeça. O que eu sempre digo para os executivos, com quem eu faço media training, para quem eu dou orientação, é trabalhar muito... E, claro, a gente conversa para eu entender o mundo, os meios daquela pessoa. Por isso que eu digo que varia de pessoa para pessoa. Mas é o famoso, está tudo na sua cabeça. Se você entende que as pessoas que estão na sua frente são seres humanos, que uma pode estar com cólica menstrual, o outro pode estar com dor de barriga, o outro pode estar preocupado porque o filho estava tossindo em casa. Esses são seres humanos que estão ali fazendo a mesma coisa que você. Mesmo que você esteja na frente de um jornalista renomadíssimo, ele continua sendo um ser humano, que tem horário para cumprir, que está com fome, que está preocupado com alguma outra coisa acontecendo na vida dele. Só que a gente põe na nossa cabeça, na nossa estrutura molecular, um peso naquilo ali que não existe. Eu, como jornalista, sempre tentei relaxar os meus entrevistados antes da conversa por saber que eles estão preocupados, por saber que eles estão aflitos. Não é em toda situação que você consegue ter essa liberdade. Mas eu sempre lembro, se você entender que o que você está ali para dizer, você sabe, você domina o que você se preparou para aquilo, relaxe. Uma das coisas interessantes que você pode fazer durante uma apresentação ao vivo é pegar uma pessoa ou duas, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, olhe nos olhos daquela pessoa. Aquela primeira pessoa que sorriu para você. Você entrou na sala, virou um professor, ou é um palestrante, ou foi chamado para falar em um congresso, ou qualquer coisa. Você era um aluno e você está querendo falar na classe. Ok? Entrou. Dois que sorriram para você. Você olhe para essas pessoas durante o tempo, todo o tempo que você for falar. Essas pessoas vão ser as suas âncoras, porque elas sorriram para você de cara, já rolou uma simpatia, já rolou uma empatia. E aí você pode esquecer no seu olhar todas aquelas outras pessoas. Fique-se naquelas. E quando você falar, você vai estar se direcionando a essa, virou para aquela ali, você vai estar se direcionando a essa. E enquanto você passa de uma a outra, você pode apagar todos aqueles rostos na sua frente. Você está falando para aquela pessoa. quando alguns colegas repórteres passaram a apresentar, ficava difícil, porque você sai, até no processo do falar ao vivo, quando você fala no link, há um incômodo para alguns colegas jornalistas, porque não é natural. E uma coisa que eu sempre comentei é que você tem que lembrar de estar falando para a sua mãe. Se você estiver falando aquilo que sai daqui para alguém que você gosta, como jornalista, dando o exemplo, passando a informação para a sua mãe, você vai dizer com mais tranquilidade? Você vai dizer com mais explicação? Você vai usar as palavras doces e adequadas? Com certeza você vai. Então, se você vai se colocar em público, primeira lição, todos são seres humanos que estão te assistindo. Segundo, ache duas âncoras para você, para você fixar esse olhar e se sentir mais seguro. Terceiro, fale como se você estivesse falando para pessoas que você gosta muito, porque assim você vai trazer o melhor que você pode dizer e com muito mais tranquilidade. Eu confesso, Fábio, que isso é o mais rapidinho que eu consigo dar a explicação, mas esses três pontos eu acho que funcionam bem. Uma aula, Marina, contar com a sua presença aqui, com essas dicas valiosas. E por falar em medo, tenho medo também de gravar vídeo. isso você pode dar uma dica como ninguém. Como superar o nervosismo? Porque quando liga aquele reczinho ali, aquela luzinha vermelha da câmera, muita gente trava. E como superar esse nervo? É o tal do eu estou sendo avaliado, eu estou sendo avaliado e fica registrado. É engraçado como a nossa cabeça consegue complicar a nossa vida. A base é a mesma. O que você está colocando que não precisa estar ali em cena? O que está ali em cena? Um equipamento eletrônico e duas luzes. Uma luz. Eu tenho duas luzes aqui enormes que eu pretendo trocar por um ring light futuramente. Toma um trabalho aqui em casa. Mas enfim. E você está pensando na avaliação das pessoas que vão ver? Será que eu acertei? Será que eu errei? Entende que está tudo na sua cabeça? Se você tem algo a dizer... Agora, vamos por um vídeo gravado. Pô, se é gravado, edita. Se for gravado, se eu errar, eu paro e começo de novo. Mas as pessoas já geram um pânico só por estarem gravando. Vamos voltar. O que de fato está acontecendo? Eu tenho um equipamento, eu tenho uma informação, eu preciso passar isso. Hoje, a gente grava muito com selfie. E aí você está se vendo. Então você fica se avaliando. Mulheres, principalmente o meu cabelo, a minha posição, a minha luz, aquela coisa toda. Você fica se olhando. Então você vê se você está com uma cara boa, se você não está com uma cara boa, voltamos à crítica. É crítica, 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 autocrítica o tempo todo. E o que você está fazendo é se sabotar. Vai no espelho, sua cara está boa, ligou a câmera, o negócio está funcionando, vamos pensar no processo selfie. Pensa, pense só na informação que você tem que passar para aquela pessoa que você gosta e você tem que passar com qualidade. Agora, se você está com uma câmera e você não está se vendo, aquela lentezinha cruel, porque ela é muito intensificante. Você não tem relação nenhuma com aquilo, é um buraquinho, aquela coisa toda. Pois bem, foque o máximo possível, dentro da lente, mais profundo da lente que você consiga olhar, para não ficar olhando em volta no equipamento. Parece um pouco hipnótico, Fábio, mas funciona. Quando você entra com o seu olho só na parte mais interna daquela lente, eu pelo menos sinto que você consegue apagar o arredor. E aí você fala para aquele buraquinho minúsculo, que pode ser a sua mãe, a sua namorada, os seus filhos e tudo mais, eu estou falando para alguém que está lá, 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 no fim daquela lente. E a gente consegue apagar um pouquinho desse pânico que está na sua cabeça. Respire, toque e fale. É o famoso síndrome do impostor, que a gente comentou recentemente agora no Insidercast. É uma questão... Eu fiz tira aqui quando mais jovem e uma das coisas que a professora, que era uma professora top, inclusive, dava aula na EAD, ela falava nunca ensaio na frente do espelho. Nunca ensaio na frente do espelho. Porque quando você está atuando, você precisa trazer o sentimento de dentro. Você precisa se entregar. Se você está na frente do espelho, você está se avaliando. Como é que você se entrega se avaliando? Você não faz isso. Então, eu acho que esse trabalho até de teatro me permitiu muito ser mais solta. Porque eu literalmente desencano, se vocês me permitem essa palavra. É isso que eu preciso fazer, é essa informação que eu tenho para dar. Vamos lá. E mais, lembra-se de Ricardo Boechat? Sim, grande jornalista. Boechat fez um favor para todos nós, porque ele veio tirando muitas travas na apresentação jornalística e no comportamento jornalístico. se tinha erro, ok, errei, desculpa, perdão, vamos lá. Se caía o negócio do lado dele, eu não faço de conta que não caía, porque você tinha que parecer um robô e aquilo ali, não, 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 não. Gente, caiu, vamos lá, vida que segue. Eu sou um ser humano, você é um ser humano, você entende o que está acontecendo. Então, uma vez, foi maravilhoso isso. A gente estava transmitindo a Copa do Mundo e eu não lembro quem era o repórter, eu acho que era do Rio de Janeiro e ele estava num link, né? Então, ele estava falando dentro de uma pagaria que estava transmitindo um jogo de futebol. Enquanto ele falava, mais ou menos aqui nessa altura, apareceu um cara que abaixou a calça e mostrou a bunda. Nossa! Aí o cinegrafista, olha o melhor, aí o cinegrafista, muito gentilmente, mudou um pouquinho o ângulo da câmera e deixou o repórter aqui, tanto que o cara acabou daqui e sumiu. Voltou para o Boechat e, na verdade, era a vez da apresentadora que estava do lado dele falar e ela começou a me falar e ele falou, não, pera, pera, não vamos fazer de conta que a gente não viu. todo mundo viu que o cara tirou a calça ali e mostrou a bunda, certo? É muito pior, mas a gente segue. Porque senão, eu achei maravilhoso aquilo que fica aparecendo, que nada é intocável, que erros não acontecem, que coisas inesperadas não acontecem. Isso não existe, gente. Então, assuma. Se acontecer um erro, se você esquecer, se você gaguejar, você se gaguejou. Você esqueceu. Pronto, gente, esqueci. Por que tem aquela palavra mesmo? Ah, é? Pois bem, vamos lá. Vamos lá. Ai, desculpa. Posso pausar? Vamos começar de novo? Tudo bem. Tá bom? Calma. Vamos lá. É isso. Maravilha, Marina. E você fala muito da questão da comunicação que ela tem começo, meio e fim. Todo o processo precisa ser pensado, processado, para depois ser colocado para fora e verbalizado. Como ter uma comunicação estratégica, estruturada? porque quando você atinge a mente, o coração das pessoas, é muito mais fácil você influenciar, você vender, você construir a sua marca pessoal. Conta para a gente um pouquinho dessas dicas de processamento das informações para elas serem verbalizadas de uma forma mais estratégica. Eu volto naquela questão do começar ouvindo. E quando eu falo ouvindo, se é uma conversa, é claro que você está ouvindo. Mas muitas vezes é percebendo. Percebendo o ambiente onde você está, o cenário onde aquela pessoa está envolvida. Você não vai se comunicar com seus filhos da mesma forma que você fala com o gerente do banco. A comunicação muda. A forma de falar, o tom da sua voz, a sua narrativa. Então, quando você vai preparar uma apresentação, por exemplo, para falar em público, para qual público você vai falar? Você vai ter que usar termos mais fáceis? Você vai usar termos mais difíceis? Você vai ser mais técnico? Você não vai ser mais técnico? Não adianta você preparar uma palestra? Pronto, preparei minha palestra. Só que agora eu vou fazer essa palestra sobre finanças pessoais para cozinheiras da comunidade de Paranauê e vou fazer essas finanças pessoais para contadores. Você entendeu a diferença? Então, primeiro eu tenho que entender para quem eu estou falando. e aí depois tentar traduzir o que eu sei no formato que essas pessoas entendem, vão aproveitar da melhor forma, eu vou contar essa história para elas. Hoje, cada vez mais, se fala em storytelling. Então, assim, eu trago uma experiência, eu venho com uma pergunta para cativar a pessoa logo de cara e aí depois eu venho com a explicação. entender as formas como fazer com que a comunicação seja mais simpática também facilita com que você faça com que ela seja mais efetiva. De novo, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender para quem eu falo, aí eu vou traduzir isso e aí eu vou sair falando. Não é de um dia para o outro, não é na primeira tentativa, mas sem dúvida a prática, como diz o bom ditado, a prática leva à perfeição. Marina, e tem uma questão interessante que é a questão do marketing pessoal. A gente vive num mundo corporativo, quem vive num mundo corporativo tem aquela disputa dos cargos, nem sempre a pessoa mais capacitada é promovida ou no caso do empreendedor, nem sempre ele consegue ofertar o seu serviço ou produto de uma forma mais rápida e simples porque às vezes ele não consegue se comunicar e se conectar com as outras pessoas de uma forma adequada. Como usar a comunicação nesse tipo de situação, promovendo a própria branding, a gente fala branding pessoal, o marketing pessoal, como tem se falado muito hoje em dia? A gente precisa voltar para dentro um pouco, Fábio, para entender sobre o que a gente pode falar. Se eu sou uma marca, o que a minha marca tem de diferente? Por que ela merece a sua atenção? O que eu estou propondo para o mercado? Quais facilidades eu trago? Se eu sou uma pessoa que estou querendo imprimir a minha marca, aparecer mais na empresa e tudo mais, se eu ficar dentro de um casulo, só mexendo no meu computador e não interagindo, e de novo, eu incito que a comunicação é uma inteligência social, ninguém vai saber que você gosta, por exemplo, de fazer corrida nos finais de semana ou que você anda de patins ou que você toca um instrumento muito legal. Então, eu tomo um pouco de cuidado porque hoje a vida nas redes sociais faz com que as pessoas passem o dia narrando ou eu acordei, ou eu penteei o cabelo, ou eu estou com os meus filhos, ou eu estou indo para o carro, ou eu bati o carro porque eu não parei de fazer o celular. E assim vai para a frente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Parti! Ai, meu Deus, amor da minha vida. Por favor, não façam isso. Mas se posicionar, dar uma opinião, colocar alguma coisa que mostre um pouco mais de outros lados seus, gera interesse por parte dos outros. É claro, se você é um especialista e você fala sempre sobre o mesmo assunto, você vai ter que trazer petições diferentes, sempre buscando aquele algo mais, aquela cereja do bolo. Porque se você ficar igual a todo mundo, você não se destaca. Sair postando sem pensar não é para o título. Tem que pensar primeiro. De novo, entrar dentro, pensa, registra e faz. Programa-se. Faça uma tabelinha. O que eu tenho para dizer? O que eu gostaria de passar? Pô, de segunda-feira eu vou colocar tal coisa, vou publicar tal coisa, ou eu vou propor para o meu chefe. Isso pulando a publicação. Vamos falar, vou propor para o meu chefe. Tomando um café, eu vou julgar um assunto tal. Eu vi que o meu chefe faz tal coisa, o meu colega faz tal coisa. que eu também gosto de fazer, eu vou comentar aquilo ali dizendo o que eu também sinto. Porque eu tenho um papel. Então, na comunicação e no personal branding, você tem que trazer os seus diferenciais. Mas, de novo, é uma coisa que requer que você olhe para dentro e perceba os seus diferenciais. Não saia falando sem rumo. Porque aí você pode acabar dando com bolos nagas e chegar a um ponto que você não tem mais o que contribuir. Então, faça um planejamento, pense direitinho, entenda quem é você e aí você conta para o mundo. Por falar em contar para o mundo, Marina, a gente tem aqui uma informação muito interessante do momento do home office. Tornou as relações um pouco diferentes para todos nós. Muitas reuniões online, tem até um termo agora que surgiu, que é o zoomfobia, que está sendo muito comentado. e o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, já falava que 60% dos problemas administrativos são causados pela comunicação ineficaz. E nesse tempo de home office ficou tudo mais desafiador. Quais sugestões você daria para essas reuniões online, que às vezes são intermináveis, são muito mais cansativas, a gente tem o olho na tela. O que a gente tem que fazer para se comunicar melhor nesses tempos tecnológicos? Olha, esse é um desafio. Fábio, o problema, você vê, quando a gente está ao vivo com alguém, a gente percebe a pessoa por inteiro. É 3D. Aqui a gente está no 2D, está chapadinho. E eu percebo mais a respiração, o movimento de corpo, eu percebo a roupa inteira que aquela pessoa está usando. Existe uma troca, até energética, se você for pensar. Quando eu chego na tela do computador, é altamente impessoal. É você, mas também podia ser um avatar. É um negócio muito, muito, muito impessoal. Em parte, veio ajudar a você cortar muitos caminhos. Então, você não fica mais no trânsito, você levanta muito mais tarde, você consegue ter mais tempo com a sua família em teoria, porque você agora tem muito mais reuniões do que você tinha antes. Então, isso está sendo bastante complicado. Mas, para se comunicar melhor, eu ainda acredito que um pouco da imagem faz diferença. Quem escreveu aqui que falou que tem reunião que suga a vontade de viver. Coitado do clima. É isso, mitifobia, como disse o Eduardo, é isso, porque não para, não para, não para, e você não consegue absorver com tanta facilidade. Parece que o povo está só fazendo miti e não está trabalhando. Você passa o tempo todo fazendo reunião e cadê o trabalho? assim, na minha opinião, as empresas vão precisar diminuir essa quantidade de reuniões, porque elas não são tão curtíveis. Outra sugestão, e eu tenho visto isso muito no meio empresarial, no mundo cooperativo, é limitar o tempo de reunião a coisa de 15 minutos, porque algo que precisa de mais de 15 minutos para ser falado está mal estruturado. Agora, eu quero chamar a atenção para a imagem, porque a pessoa está apresentada de um jeito que dá um sono, que só por Deus. é assim, não tem luz, aí a pessoa fica com a janela para trás, pessoal, vai, a dica de ouro parte número 1. Nunca a luz pode estar atrás de você, a luz sempre tem que estar na frente. Se você fica com a luz atrás, você fica escuro, totalmente. E que prazer eu tenho de ficar olhando uma pessoa no escuro, não dá um sono. É um negócio que eu não estou nem vendo a autonomia dela corretamente, aquela coisa. Outra coisa que é muito ruim, e são coisas que você não percebe facilmente, mas quando você tem um pouco mais de conhecimento, é claro que isso impacta no resultado da atenção de quem está participando da reunião. Essa coisa de colocar, vou fazer um exemplo aqui, você colocar assim, mais pra baixo, primeiro, o meu olho fica mais fechado, ponto que eu fico com mais sono. Se eu estou assistindo com o olho mais fechado, já me deu mais sono. Segundo, você está me vendo de baixo, com a minha luta, meu olho mais fechado também não é bom pra quem está assistindo. Então, quando você coloca a câmera numa altura decente, tem um tripézinho, gente, tripézinho é barato, aí eu estou no computador, computador, põe livro embaixo, bota uma porrada de um livro assim, sua câmera, isso tem que estar na sua altura do olho, a câmera está literalmente na altura do meu olho, né? Ah, mas aí ia ficar com a cara aqui junto, não precisa ficar com a cara colada, olha a cara porque o resto vai mais pra trás. Mas tudo isso impacta na atenção, né, no interesse das pessoas e cuidado, porque você pode passar mais informação do que você gostaria. Outro problema nas reuniões é aqueles graves, a pessoa deixa a coisa aberta, barulhos estranhos acontecendo e, bom, isso são as coisas ruins. A parte boa é a humanização, isso tem um lado bom, Fábio, porque você entrou na casa do seu chefe, você entrou na casa dos seus colegas, você sabe que o cara tem coleção de bonequinhos do Mário Bros já gera até mais assunto nessa altura do campeonato, você sabe que tem filhos, então aquela pessoa que parecia dura, você vê que é um ser humano, vamos voltar, é um ser humano, todos somos seres humanos, profissionais, não profissionais, estamos batalhando nessa vida e quando a gente humaniza fica mais fácil. Agora, eu acho que assim, o grande lance nessas conferências é a empresa reduzir a quantidade de horas que se passa na tela do computador fazendo reunião e as pessoas facilitarem montando um setzinho, seja bem-vindo ao mundo da comunicação visual, porque é isso, de uma hora para outra as pessoas estiverem a começar a fazer isso, mas com qualidade, porque está muito ruim, você vê o que as pessoas se põem no ar, aquele cabelo todo, aquela roupa caindo aos pedaços, gente, cuida um pouquinho que fica mais prazeroso participar da reunião com as pessoas. Marina, com certeza você deve ter sofrido menos que nós mortais pela sua experiência em frente às câmeras. Se você visse o tamanho das luzes que eu tenho aqui, é porque eu antes precisava iluminar o fundo, hoje eu não preciso tanto iluminar mais o fundo, eu posso fazer uma coisa mais próxima, eu vou comprar o tal do ring light, mas é uma estrutura, porque jamais eu posso abrir câmera sem estar com o negócio arrumado, aliás, arrumado não é o que está aqui atrás, isso faltou arrumar. Marina, um ponto importantíssimo para a gente colocar aqui também para a discussão é a linguagem não verbal, e isso vale tanto para quem está no online quanto para quem está no presencial. O quanto influencia a linguagem que o corpo transmite numa comunicação? Comunicação é tudo, né? Comunicação é o que você está dizendo, é o que você está fazendo enquanto você está dizendo, é como você se apresenta. se eu vou para uma reunião e eu suo muito e a minha roupa transpira e mostra aquela pizza aqui embaixo, ficou imediatamente claro que eu estou nervoso, nervosa, né? Deixa eu só comentar para o Clayton que sim, eu estou usando dois softboxes, vendendo inclusive, viu Clayton? Estou vendendo. Mas voltando, se eu vou com uma, se eu me apresento e fico com os braços cruzados, né? Que imagem que eu estou passando para você? Eu estou interessada? Não passo no interesse. Se eu me porto mais para frente, com essa posição de proposta, eu estou muito mais interessada, eu mostro para você que eu estou fazendo isso, né? Se eu tenho, para vídeo, vídeo, um cuidado grande, o tipo de roupa que você coloca que é muito chamada, ativo. Aquela, por exemplo, a pessoa que põe uma gravata verde limão, né? A mulher que põe um brinco desse tamanho ou um cachecol cheio de glitter, você perde a atenção no que ela diz porque você acaba analisando o figurino do ser humano. Ah, mas isso não é ideal, a pessoa pode usar o que ela quiser. Pode, mas esse impacto é natural, o ser humano faz essa crítica mental, então isso impacta sim. Quando você está travado, tenso, ombro para cima, mãozinhas presas, não se mexe, fala tudo pesado, o que você está mostrando para mim? Uma tensão, uma insegurança, você quer passar a insegurança? É isso que você quer naquele momento? Não é. Então, você tem que relaxar os ombros para trás, esticar os braços. Eu sempre indico que antes do início de qualquer reunião, qualquer reunião, você respire três vezes profundamente. isso é o mínimo. Isso dá uma redução na velocidade do seu coração, do batimento cardíaco, você oxigena o seu cérebro e o resto do seu corpo só por uma respiração adequada, e se você colocar os seus braços ao lado do seu corpo de forma esticada enquanto você faz isso, toda a circulação melhora, você entra mais leve. Quando você sentar na reunião, se você em algum momento tiver uma dificuldade, você quiser tensionar o corpo, você esticando os braços para baixo, você pode apertar a parte de baixo da sua cadeira. Só dá uma apertadinha. Você não tensiona aqui em cima, você não tensiona aqui, você esticado com o braço para baixo, você pode simplesmente pegar um pouquinho na cadeira e depois você traz o seu braço para cima, que aqui não aparece porque a nossa parte é mais fechada, mas são formas leves e suaves de desestressar e fazer com que a sua linguagem corporal fique melhor. Outra coisa que também não é boa, que é o contrário do tenso, eu estou super relaxada, aí eu jogo aqui para trás, aquela coisa assim, até o braço fechado, mas assim, aquela coisa jogada para trás, isso mostra, passa uma linguagem folgada. Também não queremos uma pessoa folgada, né? Eu quero uma pessoa assertiva, segura de si, que é isso que está se esperando quando eu vou entrevistar ou quando a pessoa vai dizer alguma coisa de útil. Então, esta posição, ombro para trás, braço, isso funciona muito bem. E câmera fechada nem pensar, né Marina, na reunião? Ah, pelo amor de Deus, né? Câmera fechada, é famoso assim, meu marido trabalha muito em casa, eu entro para pedir alguma coisa só quando dá algum tilt, aquela coisa toda, ele fechou a câmera, tudo bem, mas você sabe que na hora que a pessoa fechou a câmera, ela parou de prestar atenção totalmente em você, sabe? sabe? Quem que vai dizer que não? Se a câmera for fechada, você está no WhatsApp, você está jogando o joguinho aqui do lado, você está vendo o vídeo do Felipe Neto, que nem meu filho fez durante a aula dele, fechou a câmera na aula da escola, e vai ver o Felipe Neto. Você não está prestando atenção. Então assim, pega mal, pessoal, não tem condição, vai ter que ficar com a câmera aberta, ao ser que seja liberado, olha, agora é áudio, não queremos, não precisamos ficar olhando para a cara do outro, vamos ficar só no áudio, mas que seja uma coisa acordada. E se você fizer isso, você está mostrando que a sua atenção não está ali. Marina, aproveitando agora a sua experiência em vendo os entrevistados, o lado do entrevistado, o executivo, o empresário, o político que você já entrevistou, o que você considera fundamental para uma pessoa, um empreendedor, um executivo, um profissional, que vai conceder uma entrevista, que vai ter um contato com a imprensa ou com o influenciador, qual a postura que ele tem que ter durante o processo da entrevista? É duro, porque isso é um curso inteiro, Fábio, porque assim, você tem que... É, não, porque assim, são tipos de entrevista, então um empreendedor foi chamado para falar do sucesso que ele está tendo ou da saída que ele encontrou nessa quarentena para driblar uma situação financeira. O jornalista vai chegar de forma gentil, querendo saber as conquistas dele, os dramas da vida dele, ele vai contar de coração, porque, pô, eu realmente, eu não conseguia fazer tal coisa, mas de repente me deu um estalo que eu conseguia fazer coxinha muito bem feita, eu estou vendendo coxinha à roda, até contratei minha prima e meus dois colegas de escola, e estamos abrindo uma empresa super legal, então isso é uma coisa leve, tranquila, gostosa. Agora, o CEO de uma empresa que teve que explodir um tanque de combustível, morreram três funcionários, dezenas de feridos, e está poluindo o meio ambiente na região de Santos, o cara vai ser trucidado, isso é o trabalho, o preparo para essas duas situações é muito diferente. Agora, eu vou voltar para o princípio, você tem uma informação e você tem que passar essa informação, ok, então, na hora de falar com o jornalista, foque na informação e na mensagem que você tem para passar. Se eu sou um CEO que explodiu o tanque de combustível, qual é a informação que eu tenho que passar? Por mais que me perguntem, quem é o responsável, quando foi a última vez que o bombeiro veio aqui para fazer uma avaliação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o que vocês estão fazendo no meio ambiente? eu tenho que passar que nós estamos fazendo tudo que é possível, que as famílias vão sendo paradas, é o famoso blá blá blá, que quando você não tem nada para dizer, você diz isso, mas alguma informação tem que ser dita. Então, se você não tem o que dizer, dê a segurança que é necessária para o momento. Agora, se você está lá fazendo uma entrevista tranquila e agora querem os números de mercado, as previsões para 2021 na venda do setor de calçados, e você é a pessoa entrevistada para falar desse assunto, eu tenho que me preparar com os dados, não é a crise dramática do CEO, coitado lá, nem a pessoa feliz falando da própria vida. Eu tenho que trazer dados, eu sou referência no setor, eu estou sendo chamado para isso. Para conversar com esse jornalista, você tem que estar preparado com informações. Um, informação nova, você não vai pegar dados de 2017, vai pegar dados de 2020, que é o último que foi avaliado, ou a projeção para 2021. Portanto, você tem que ter esses dados à mão. A mão é uma colinha no papel? Só se você precisar. Porque assim, uma coisa é ter um papelzinho à mão para dar uma olhada antes da entrevista, a outra é ficar lendo durante a entrevista, acabou, a credibilidade. Você tem que ter essa informação, tem que estar ali na sua cabeça. Quando você for passar as informações, não faça críticas a outros setores, se atenha à mensagem que você tem para dizer. E assim, até pulei uma etapa importante, você tem que saber para quem você está falando, que eu já disse isso, mas no caso do jornalista, é para qual jornal. É para um programa onde eu vou ser entrevistado e eu vou ter uma hora de bate-papo? Então, vou ter tempo para caramba para falar? Ok, vou ter tempo para caramba para falar. É para o jornal da Band, que é um jornal nacional, que cada matéria está tendo um minuto e meio? Se a matéria inteira tem um minuto e meio, quanto tempo eu tenho para falar como entrevistado? É pouco para caramba. Se eu ficar falando um monte de coisa, o jornalista vai sacar qualquer coisa lá que ele conseguir de melhor. Então, se você tem uma mensagem para passar, é isso. Este ano vamos crescer 32%. Ponto. Marque isso. O setor está crescendo 32% este ano, a expectativa é de aumento de empregos e para uma turma. Se o jornalista vem com outra pergunta, ok, você vai ganhando tempo nessa história, mas seja curto e seja claro. Tempo é tudo, porque se você se enrola no tempo, você está dando para o jornalista a escolha de colocar o que ele quiser. Nossa, que dica maravilhosa, Marina. Direto ao ponto, sem ser prolixo. E por falar em dica, a gente tem visto um crescimento gigante dos influenciadores. A gente tem aí, hoje, o poder da mídia tradicional meio que vem perdendo força com o passar dos anos, com o poder da internet, YouTube, das redes sociais. Na sua opinião, qual que é o segredo dos influenciadores, deles conseguirem tamanha audiência nos dias de hoje? Não é só tecnologia, é comunicação? É comunicação, sem dúvida. E aí, eu vou tentar fazer esse comentário sem muita crítica, porque assim, tem influenciadores que são fantásticos. Eu vou dar um exemplo de influenciador incrível, Marcos Mion. O Marcos Mion usa as redes sociais como eu nunca vi antes, para o bem. Ele faz um trabalho voltado para falar da relação dele com a família, com os filhos, da criação dos filhos, ele fala de esporte, ele fala do autismo, e ele criou formas de agregar a família às redes sociais, então ele tem a minha unzada, aquela coisa toda. Eu acho incrível o trabalho que ele faz. Mas o que ele faz, que tantos outros influenciadores fazem, e aí pode ser o influenciador que fica falando qualquer idiotice no ar e você não sabe o que as pessoas seguem, ele abastece o tempo todo. E ele fica o tempo todo gravando, e pensando em expor a própria vida, ou em expor alguma coisa constantemente. Então, assim, o segredo que eu percebo, porque eu também estou navegando em novas águas nesse sentido, não sou uma influenciadora com 300 mil seguidores, estou com mera os 26 mil, estou caminhando, mas é um processo que você exige que essa pessoa esteja constantemente abastecendo o público. E o público quer ver o que há de mais secreto, quer ver o que há de mais curioso. quanto mais você se mostrar, quanto mais você perguntar, quanto mais você permitir que as pessoas participem, mais engajamento você tem e mais você mantém as pessoas clicando para ver o que ela está fazendo agora, o que ele está fazendo agora, o que ele postou agora. Coisas inusitadas, coisas engraçadas, coisas curiosas, micos. As pessoas postam de tudo e mais um pouco e aqui o que é mais bizarro é que acaba tendo mais seguidores. Não sinto isso de forma positiva, mas é o que o ser humano pede. Enfim, é com o que a gente tem que lidar. Marina, você contou alguns bastidores da TV que foi uma conversa muito bacana, falou do rapaz com a bunda de fora, falou do Boechat, dessa história. Queria que você contasse mais para a gente um bastidor interessante que você vivenciou nesses 23 anos de jornalismo. Puts, um bastidor que eu vivenciei? Gente do céu! São tantas pequenas coisas. Já teve, por exemplo, histórias, assim, não, essa eu não vivenciei, mas é maravilhosa. Eu adorei essa história. Vou contar uma história que eu não vivenciei só porque ela é muito engraçada. O Marcos Rúmio, que era apresentador, até da Record, ele ainda é da Record. O Marcos Rúmio apresentava lá na Band e ele contou para mim que um apresentador que estava do lado dele tomava uma pílula todo dia, um pouco antes do jornal e ele tinha esquecido de tomar a pílula, então pediu uma água, um remédio que ele tomava, pediu uma água, ele falou, traz aqui para mim, só que aí deram para ele o ponto eletrônico. O ponto eletrônico é um equipamento que você coloca na orelha, no ouvido e que você tem contato com o switch, a central que está fazendo o jornal, que está coordenando o jornal. Então a pessoa fala no ponto do apresentador e aí colocaram na mão dele o ponto eletrônico, nada a ver com a pílula que ele estava tomando. Você já viu o que aconteceu. Ele pegou e enfiou e coliu o ponto eletrônico, deu uma golada e o ponto eletrônico foi parar na barriga dele. Sensacional, aquela barriga dele. Sensacional. Eu uma vez, eu uma vez, mas esse é um momento triste da minha carreira. Posso contar momentos tristes ou não? Com certeza. É que eu não sei quem está assistindo se por acaso vivenciou aquela época. Tem que ter um pouquinho de idade. Mas tinha uma, 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 não era apresentadora, uma personalidade, tinha uma artista que chamava feiticeira. Como é que a gente define a feiticeira, Fábio? Difícil. Dançarina? Dançarina. Dançarina. Apresentadora de palco. Ela se apresentava no programa que era do Luciano Huck, muitos, muitos anos, lá na Band. E quando eu entrei na Band, eu cheguei a trabalhar nesse programa. Até minha mãe entrou na live. Beijo, minha mãe. E aí, ela era agostosona. Eu acho que até hoje, não deve ter uma que gerou tanto afão entre os meninos e os homens que é feiticeira. E eu, naquela época, passei a ser produtora dela. Só que aquela mulher era assim, era personalidade da mídia. Obrigada, Fábio. E essa mulher era um avião em todos os sentidos. E eu era produtora, recém começando, estagiária ainda, estagiária na Band. Eu entrei no camarim dela porque eu precisava chamá-la para o negócio da gravação e tudo mais. E o sonho, eu tinha um irmão adolescente. O sonho daqueles, do planeta naquela época, era ver Joana pelada, a feiticeira pelada, certo? Ela tinha lançado uma playboy maravilhosa, linda, não sei o que lá, foi um evento, né? Exato. A Joana Prado, que é a esposa do Vitor veio fora. Toma cuidado, pessoal. E aí, de repente, eu entrei. Eu entrei no banheiro, eu entrei no camarim dela e ela estava sentada no banheiro, pelada, comendo um Big Mac. E eu olhei aquilo e eu achei que teve uma injustiça incrível em todos os sentidos. Primeiro, porque eu vi ela pelada e acabou com a minha autoestima. Segundo, ela estava comendo o Big Mac, sabe? Eu não devia estar comendo o Big Mac, porque mulheres daquele nível de gostosura tinham que comer alface. Quando eu olhei, ela comendo o Big Mac, rolou uma depressão e aí, enfim, não, 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 sem condição, sem condição. Mas para contar um bastidor mais recente, aí, fofo e engraçado, era um livro de loucura, por exemplo, do Boechat. O Boechat, quando inventava um negócio, qualquer um que for no YouTube ou no Google, vai a ver isso, do nada, nos sentidos mais recentes dele, ele inventava de colocar, por exemplo, um manequim no lugar dele. Ele voltava da matéria, em vez de ter o Boechat sentado ali, tinha um manequim. Então, é loucura. Ele inventava essas coisas no meio do jornal, né? E aí, um dia, ele quis colocar uma peruca, porque a matéria era sobre calvice. Pô, a matéria tinha, sei lá, três minutos. Tiveram que arranjar uma peruca para ele numa velocidade inacreditável. voltou para ele e tinha uma peruca lá. O que as pessoas não sabem é que atrás ali da câmera virou um formigueiro. E quando o Boechat pediu um negócio, era um povo correndo, era barata voando. Era um pra lá, um pra lá, não me engano, não sei o que, mas aí chegava um esbaforido e botava lá na cabeça dele alguma coisa, ou botava no lugar dele alguma coisa. E aí, as pessoas sorrisavam, porque falavam, meu filho, não sei o que ele vai fazer. E aí, virava aquele meme, mas aquela cena histórica, antológica que ele deixava no jornalismo brasileiro, por isso que ele faz tanta falta assim. Então, são momentos pequenos, porém engraçados. Saudades do grande Boechat. E por falar em carreira, Marina, quais foram os maiores desafios da sua carreira profissional? E como você conciliou a vida de mãe e profissional ao mesmo tempo? Olha, o maior desafio para mim, é duro isso, porque eu não sou da turma da vitimização, mas eu acho que dentro do jornalismo, um problema para crescer e ganhar credibilidade, para as mulheres é um pouco mais difícil. Então, eu sinto muito, mas é um fato. Para a gente, é um pouco mais, tem que dobrar a carga de resultado para conseguir garantir que você seja ouvida. Então, eu fiz questão de ao longo dos anos ser muito, muito, muito profissional. Muito, muito, muito batalhadora. Muito topo trabalhar 24 horas se for necessário. Estou a postos, estou aqui, mesmo sem saber fazer um negócio, ok, então aí, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Eu sempre quis aprender mais e nunca fui uma pessoa muito conformada ou acomodada. Então, eu tinha metas que eu queria chegar e conseguir atingir praticamente todas elas, mas foi através de muito esforço. Eu me propus muito a fazer as coisas. Enquanto, para alguns colegas, a vergonha de falar, olha, deixa eu fazer um negócio, impedia que a pessoa tentasse, eu, na verdade, queria mais, deixa eu tentar, deixa eu tentar, eu posso tentar, eu posso tentar. E eu ia ver o que que dava. Então, eu sempre me coloquei nesses desafios. E aí, consegui crescer dentro do que foi possível na minha carreira. Agora, chega um ponto que eu acho que o maior desafio na minha vida não foi o que eu já fiz, nada do que eu já fiz. Ah, a primeira transmissão ao vivo, a primeira entrevista internacional, a entrevista com o presidente da república, tudo isso foi o momento que desafiou. Para mim, o maior desafio vem agora, quando eu mudo a minha carreira. quando eu pego 23 anos de carreira e, de novo, não é deixar para trás ou acabar com isso, eu transformo. Eu pego tudo que eu sei, mas eu mudo o trilho, o caminho que eu estou fazendo. Eu quis sair, eu quis deixar de ser repórter diária do principal telejornal da emissora, eu quis deixar de ser uma repórter sênior, eu quis deixar de apresentar. ali, naquela situação, com as possibilidades que eu tinha, porque eu queria fazer outras coisas. Então, assim, esse desafio, esse é o maior, e a maior energia que me dá é que está sendo desafiada. Agora, para conseguir fazer tudo isso, ser mãe, esposa, mãe de dois, ter um bebê, aquela coisa, só com apoio. Ponto. E vírgula. Eu tenho uma estrutura que é maravilhosa. A Nalva, que trabalha comigo há 26 anos, virou avó dos meus filhos, era uma pessoa incrível. Meu marido me dá o apoio dentro do que ele pode, a minha mãe me dá o apoio dentro do que ela pode. Então, porque essas pessoas estão comigo, eu consigo fazer as minhas atividades. Não, não conseguiria, sem dúvida nenhuma. Então, agradeço muito o apoio que eu tenho. Agora, se você quer dormir, você não pode fazer muita coisa, dormir 8, 10 horas e tudo mais. Eu venho trabalhando com bebê. Não, com bebê, com bebê, senão você consegue se organizar. Mas, você tem que fazer uma agenda, você tem que se propor de tal a tal horário e fazer algumas coisas. Você tem que se organizar para não ter um burnout, para não se negligenciar no sono, não se negligenciar nos exercícios, na alimentação. Então, você precisa ser mais regrado com algumas coisas. E eu estou ficando cada dia mais regrado. Nossa, Marina. E por falar em regrados, a gente viu, a gente está chegando aqui no final da nossa live, mas a gente tem que falar de um assunto super importante, que é a semana de comunicação de alta performance. Acompanhei lá, já tem alguns cursos gratuitos na plataforma, lá no seu site. Conta para a gente como surgiu a ideia de criar esse pool essa semana e o que está vindo por aí pela frente, seus projetos. Aí, está vendo? Estou animadíssima, porque assim, com todos esses anos de jornalismo, eu acabei orientando tantas pessoas enquanto as entrevistava e ao longo da vida fiz amigos de verdade, que eram meus entrevistados, viraram ou meu médico ou meus amigos paralelos, por essa relação muito boa, que eu falei, gente, eu gostaria de passar esse conhecimento e carinhosamente ajudar as pessoas a melhorar as habilidades de comunicação, que eu vou montar um curso voltado para isso. O Media Training é caro, ele é caro. Quando você oferta para um executivo, um jornalista, um executivo,